E hoje às oito horas da noite você vai conferir o oitavo leilão virtual Mulas e Muares HE direto aqui do centro de TV do SBA que fica em Campo Grande Mato Grosso do Sul com uma expressiva oferta. E para falar sobre isso estou muito bem acompanhada do meu grande amigo seu Newton Rezende que está assessorando todo o leilão que vai falar um pouco dessa oportunidade para quem está esperando aquele momento ideal para fazer o investimento em tempo certo. Bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia Juliana, muito obrigado, obrigado pela atenção. Vamos falar mais uma vez então que está chegando a hora, né? Passa tão rápido o dia quando vê já está realmente no horário do evento. O que vocês prepararam para hoje à noite? Juliana, é um leilão muito especial como os leilões de sempre das fazendas HE. Estamos trazendo aí, Juliana, como você bem disse, uma oferta muito expressiva de Muares, acima de tudo de muita qualidade. Nós temos no leilão, são 18 animais montados, sendo 16 mulas e 2 burros. Nós temos 10 burros chucos, todos eles castrados, importante frisar bem isso. Algumas jumentas, nós temos 4 jumentas, sendo 2 jumentas maabe, uma das, uma das não, né? A maior expressão no jumento pega no país, então 2 jumentas para grandes criadores, né? E temos 1 jumento, o amigo preste bem atenção, quem estiver interessado aí em adquirir jumentos, nós temos 1 jumento já cobrindo nesse leilão e 2 éguas, éguas com crias ao pé. Então, é um leilão muito especial, viu, Juliana? Igual de praxe dos leilões das fazendas HE. Exatamente, disse bem, né? Como sempre fazem as fazendas HE, que é um trabalho ao longo de muitos anos, que eles vêm desenvolvendo, e o que mais surpreende é que eles não perdem o fio da meada quando o quesito é qualidade, né? A gente sempre percebe que é cada ano inovando e trazendo animais com maior excelência em qualidade e realmente atendendo a expectativa do produtor. Por exemplo, tem para todos os gostos, né? O senhor falou que tem uma oferta bastante expressiva. E o tipo da pelagem também chama a atenção, que são pelagens exóticas. Então, quer dizer, o muladeiro, o produtor que compra animais assim, ele fica de olho na docilidade e também na pelagem? Com certeza, Juliana. E mesmo porque o Moá, ele, a cada ano que passa, ele vem adquirindo um público bem diferente, que são os profissionais liberais, aquelas pessoas que querem uma forma de desestressar nos finais de semana, ele vai adquirir a sua mula para poder fazer a sua cavalgada. Então, esse público, ele quer um animal diferente, um animal de apresentação e quer um animal muito dócil. Um animal, porque ele normalmente, ele não sabe lidar com esse tipo de animal. Então, precisa de ter animais dóceis, animais de andamento macio e o que a gente está buscando hoje? A beleza na pelagem, na morfologia, isso é muito importante. Geralmente é para a família toda, né? Então, crianças também acabam aproveitando muito bem isso. É exatamente como o senhor disse. Por isso que é tão importante o animal ser um animal tranquilo, muito bem domado. E a gente, inclusive, tem uma apresentação de alguns desses animais mostrando toda essa tranquilidade. Quer dizer, em meio a todo o tumulto corriqueiro do dia a dia, eles conseguem se manter calmo. Isso tudo faz parte do treinamento deles. Com certeza, treinamento e também na escolha dos granhões, das matrizes, para poder, a índole já... A índole já vem do berço, né? É verdade. A índole vem do berço. Então, a escolha dos granhões, a escolha das matrizes é muito importante. E o trabalho do pessoal lá do manejo, dos apresentadores, dos peões da fazenda, isso é muito importante. Então, é um conjunto. Para que essa engrenagem funcione, tem que ter um conjunto perfeito. Essa demonstração, por exemplo, que animal é esse? Esse é... Me foge o nome dele, Juliana. Esse é um burro, né? Me foge o nome dele. Mas é um animal muito dócil. Muito dócil. Muito dócil mesmo. Esse é o lote 29 na sua tela, para você conferir um pouco de toda a... Acho que é esse que faz a demonstração da tranquilidade do animal. Olha só. Ele pega... Olha só. Uma boa demonstração para a gente ter uma ideia, né? Da tranquilidade do animal. Deixando tocar aí nas partes do corpo do animal e realmente ele não se mostra nervoso em momento algum. Olha só. Olha só. A apresentação. A estabilidade, né? Muito boa. Essa imagem é perfeita, mostrando realmente toda a tranquilidade. Isso faz parte de um treinamento que as fazendas HE proporcionam a esses animais para realmente ele ir completo para a fazenda. Com certeza. Com certeza. O doutor, chegou lá e não se preocupa com nada. Não se preocupa. É só o amigo continuar o que vem, o trabalho que vem sendo feito. Tratar o animal bem. Não causar nenhum estresse, né? Diferente nele. Com certeza. A gente está vendo a apresentação, uma mulher apresentando. Isso não é normal no meio dos moares. Há pouco tempo atrás a gente não via isso. Hoje a gente já está vendo, né? Hoje a gente já está vendo. E isso é muito importante para atingir esse público que está vindo hoje. Então, quer dizer, o senhor disse bem. Agora esse nicho de mercado, ele está ampliando um pouco mais. Então, empresários que trabalham na cidade, chega final de semana que quer ir para uma propriedade, para algum lugar, um aras, para fazer uma cavalgada, digamos assim, ele leva toda a família. E o animal não estranha. Ele pode ficar vários dias fora. Com certeza. Então, ele vai manter essa tranquilidade, mas precisa dar continuidade a isso, que é que o senhor disse, né? Ter um bom tratamento também a esse animal. Com certeza, Juliana. E o mais importante, Juliana, em cima disso que você falou, o esporte equestre, ele é um esporte que ele traz a família junto. Vem o pai, vem a mãe, vem os filhos. E isso é raro. Isso é raro de acontecer. A gente vê nas cavalgadas, estão lá os pais, o pai está lá com a mãe, com a esposa, estão os filhos, a família participando. Então, isso é muito importante. E em cima desse trabalho, nós fazemos animais para esse público. Então, as fazendas HE, vendo esse nicho de mercado, está atuando e atuando muito forte. Demonstração é esse trabalho aí, que o Marcos está mostrando. Animal tranquilo, sem... não tem estresse nenhum com ele. É verdade. Animal que pode a esposa montar, a filha montar, o filho montar, o pai montar, tranquilo. Agora aí, apresentando, uma mulher apresentando, a esposa do Júlio que está apresentando esse leilão, essa mula, esse burro aí. É verdadeíssima, sem falar da pelagem dela. Diferente mesmo. E lembrando que lá no site das fazendas HE, também o pessoal de casa já pode ir se certificando das informações que nós estamos dando aqui. E além disso, ir conhecendo os lotes. Então, passo a passo, de repente, quer dar mais uma olhada num vídeo como esse que nós estamos apresentando, uma foto, saber as características morfológicas e outros detalhes dos animais. Lá no site tem tudo isso. Com certeza. O site das fazendas HE tem todos os animais, todos os vídeos, as fotos, as informações. O amigo quer saber do frete, tem lá também informação sobre o frete. E importante, viu Juliana, o amigo cadastrar. Fazer o cadastro, isso é muito importante. Chega durante o leilão, está tranquilo, não tem que estar ligando para cadastrar ainda. Então, para todos nós é muito importante. É um corre-corre e para todos nós é muito importante. E a gente quer levar o nosso amigo investidor. Então, nós estamos levando os melhores animais e precisamos de levar também tranquilidade para ele poder estar lançando na hora sem nenhum tipo de estresse. Agora me fala, Newton, da condição de pagamento do frete. Frete solidar, Juliana, para quase todo o país. Aí o amigo vai ter que estar consultando a mesa onde as transportadoras estarão passando e os valores. A gente, nós procuramos trazer os melhores valores desse frete solidário. E a forma de pagamento é em 30 parcelas, duas à vista, duas com 30, duas com 60, mais 24 parcelas sucessivas. Muito bem, então está perfeito. Não tem conversa, realmente, o produtor quiser fazer o investimento, a hora é essa. Hoje à noite nós teremos esse leilão virtual a partir das 8 horas. Das 7h30 você já pode ir migrando lá para o Agrocanal, você já vai ver os preparativos desse evento. Aí nós teremos então esse oitavo leilão virtual Mulas e Muares das Fazendas HE, a cada ano surpreendendo ainda mais com a qualidade dos animais. Quero parabenizar o senhor já, também em nome de toda a equipe das Fazendas HE, por esse excelente trabalho e desejar sucesso então logo mais. Obrigado, Juliana. A gente agradece muito, agradece a gentileza de a gente estar aqui divulgando, a semana toda divulgando. Então isso é muito bom. A gente, eu em nome das Fazendas HE, te agradeço muito. A gente que agradece, é sempre um grande prazer receber todos vocês aqui, né? Além de tudo, grandes amigos, a gente acaba fazendo uma amizade, né? Com certeza, Juliana. Por trás das câmaras também. E essa amizade é recíproca, viu? Pois é, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a você. Garantido aí no evento da noite.